Rapidinho, coloca a foto aí do Anderson Lúcio, que é o ganhador da promoção Sazon dessa semana lá da Colônia Oliveira Machado. Ele ganhou a promoção da semana e tem que vir na segunda-feira pegar o kit. Olha aí, Anderson, esse daí, a mãe dele pode vir também, pode vir a família toda e aproveita e vai atrás da nossa panela de sopa. Eita, a gente vai encerrando o programa da comunidade com o nosso querido rapaz cigano. Não, é o seguinte, meu parceiro, você tá com muita verba aí, não é brincadeira não. É, é sério. A gente agradece a presença aqui no programa, sempre prazer tê-lo com a gente, viu? Volte sempre que necessário pra agitar aqui com as comunidades, não é outra, é a que tá com gel. Aquela que ela passou no cabelo. Aquela que eu passei baboa, eu peguei um pouquinho do gel dele e passei aqui. Obrigado pela audiência, tenha um ótimo fim de semana. É contigo, velho? Tchau, pessoal! Hoje eu tô terrível Arraxível Compressão a mim Sexta-feira, bora E ela não quis me namorar Perdeu Tô muito bem solteiro agora Quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta Meu Deus, uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, pode superar Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai emprestar Pra romance é off, pra balar é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é off, pra balar é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível